A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a ação contra o cantor Gustavo Lima relativa à autoria de duas canções. O compositor André Luiz Gonçalves da Silva ajuizou a ação declaratória de nulidade do contrato ou documento que atribuiu a coautoria da obra musical, assim como indenização por danos morais e materiais. O objetivo era pedir o reconhecimento dos direitos autorais sobre a integralidade das músicas Fora do Comum e Armadura da Paixão registradas em coautoria pelo cantor sertanejo Gustavo Lima. A sentença extinguiu o processo por reconhecer a prescrição da ação. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afastou a prescrição, caçou a sentença e determinou o envio dos autos ao primeiro grau para a produção de provas. Gustavo Lima recorreu ao STJ alegando que houve decurso do prazo decadencial de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico fundado em erro ou dolo e que seria aplicável ao caso o prazo de prescrição trienal previsto no Código Civil. Ao analisar o caso, os ministros da terceira turma negaram provimento ao recurso especial e entenderam que não incide a decadência nos casos de reivindicação de autoria de obra musical, sendo aplicável o prazo prescricional de dez anos nas pretensões indenizatórias por ofensa patrimonial, decorrentes da relação contratual das partes. Segundo o relator ministro Moura Ribeiro, a autoria de obras pode ser reivindicada a qualquer tempo, pois se encontra amparada pelo direito moral do autor e protegida pelo direito autoral.